Meu namorado diz que quando, assim, eu tô falando de gosto dos outros, assim, me achando, né? Ele diz que quando eu gozo, tem vezes, quando eu gozo, assim, forte, muito, muito, muito líquido, aquela Ele fala que tem épocas que tem, que não tem gosto demais Então, quem é esse cara que hoje vai te comer? Esse é o DJ que vai te enlouquecer Vem, vem, piranha, pode se preparar Esse é o DJ, te bota pra encostar Lança na mão, 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 lança na Muita brutalidade novinha, eu vou te fuder Meu papel nessa cama hoje é de fazer, sim, de fazer Sexo é vida, viva, putaria Transa é muito bom, se não fosse a porra do sexo Tu não tava no mundo, tô, tô, vai Sentando o cabeção, porra, sentando o cabeção, tô, vai Sentando Porra, sentando o cabeção, porra, sentando o cabeção, tô, vai Sentando o cabeção, porra, sentando o cabeção, tô, vai Sentando o cabeção, sentando o cabeção, porra, sentando o cabeção, tô, vai Sentando o cabeção, sentando o cabeção, sentando o cabeção, porra, sentando o cabeção, tô, vai Sentando o cabeção E aí, DJ Daniel Pits, só nas paradas de sucesso, aí elas gostam, né? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí, DJ Daniel Pits, só nas paradas de sucesso, aí elas gostam, né? E aí, DJ Daniel Pits, só nas paradas de sucesso, aí elas gostam, né?